Apenas um viajante pobre Então saia da minha frente, mano, inútil Pois eu sou o teu chitano Não posso Recebi ordens para proteger o santuário de Atena Vou destruir você, Aquário Quem é você realmente? Ramos de Aquário Você não pode me destruir Atena está sempre comigo Por isso vou proteger o santuário com a minha vida Você vai desejar Não ter cruzado o meu caminho titã Receba o execução Não ter cruzado o meu caminho Não ter cruzado o meu caminho Obrigado.